Olá, como vai? Bom, nesse vídeo eu queria te convidar a gente pensar num tema que é pouco recorrente no que eu vejo entre os temas, os eventos que eu percorro, os conteúdos que eu consumo, os conteúdos que eu busco, ou aqueles que aparecem mais comumente para mim. Bom, nós já sabemos que o marketing possibilita coisas diferentes hoje, automatizações, integração, mais inteligência, remarketing, retargeting, big data, enfim, CRM, ok, entendi. Dentro de tudo isso, esse é um desafio das equipes de marketing de compreender todas essas ferramentas, tecnologias e possibilidades para conseguir desenhar as suas estratégias. Dentro disso, as equipes muitas vezes, elas não discutem uma coisa que deveria ser discutida, que é a linguagem da comunicação, a linguagem da empresa. A gente fala de persona, qual vai ser a persona, mas qual vai ser a linguagem? A linguagem da campanha, ou a linguagem desse mail marketing, ou a linguagem desse post, ou a linguagem global da empresa. E para isso, eu queria convidar vocês a assistir um comercial de um minuto, vai doer muito, é um minuto, porque agora os comerciais têm um segundo ou três segundos, a gente não quer mais assistir. Mas o que nós temos a aprender com os musicais, com os videoclipes dos artistas que a gente gosta ou não gosta, o que nós temos a aprender com esse universo artístico sobre comunicação, para que nós possamos enriquecer as nossas comunicações e ampliar a forma como a gente comunica. Então, convido você à vez comercial que vai tocar agora. Música 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 E aí, o que você achou? Música Qual a mensagem que esse comercial trouxe para você? Para mim é uma obra de arte, onde a dança dos dois, a construção deles passando pelas paredes, o movimento, a música, a trilha do comercial, tudo envolve. E existe uma mensagem final. Para que não seja óbvio, eu pergunto para você, o que a marca transmitiu de mensagem? Talvez essa não seja uma forma mais sexy, mais lúdica, menos direta, menos literal de comunicar e envolver. Será que ainda existe espaço para uma comunicação mais rica em linguagem? Ou será que somente tem espaço para influencers e dancinhas no TikTok? Até onde a gente evoluiu na comunicação, quando no passado tínhamos uma comunicação como essa e hoje raramente vemos isso? Já prou para pensar? Então, agradeço você a ter assistido mais esse meu vídeo. E deixe aqui seus comentários, compartilhe, se tiver alguma sugestão, agradeço. e até o próximo vídeo.